Confira agora o depoimento do Egresso de Medicina da Unidave, Eloive Joaquim Ramos Júnior, que atualmente está fazendo residência em Medicina Intensiva no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Neste depoimento, ele comenta como a formação recebida na Unidave o preparou para os processos seletivos concorridos de residências renomadas no país. Acompanhe! Meu nome é Eloive Joaquim Ramos Júnior, eu sou natural de Joaçaba, que é aqui em Santa Catarina também, no Meio Oeste. Tenho 24 anos. Escolhi Medicina porque sempre esteve no meu contexto. Eu tenho familiares da área da saúde, nenhum médico, mas enfermeira, tenho irmã enfermeira, tenho mãe técnica de enfermagem, então sempre foi a minha realidade, né? Estar dentro do contexto da área da saúde, ouvir as histórias, então por isso que eu escolhi Medicina. No momento que eu prestei vestibular, eu pesquisei as graduações que tinha no Estado, como eram as metodologias, e aqui na Unidave sabia que era PBL, que era metodologias ativas, que tinha um contato já muito desde o início com os pacientes, então optei por vir para cá, sabendo que era metodologia ativa e sabendo também que a cidade era uma cidade que estava crescendo, em desenvolvimento e que oferecia muita oportunidade de emprego futuramente. O primeiro contato foi difícil porque a gente vem de uma metodologia totalmente tradicional, né? Em que a gente assiste as aulas, depois chega em casa e estuda. E aqui era completamente diferente, né? Era invertido. A gente discutia os assuntos para posteriormente, no segundo momento, estudar esse assunto em casa e no terceiro momento vir discutir entre os colegas, né? Então, onde o acadêmico é o centro do ensino, né? E é o protagonista. E também ter desde o primeiro momento da graduação, o contato com os pacientes fez total diferença também, né? Nos primeiros momentos é desafiador, né? Se colocar na frente de um paciente para se comunicar, Mas, aos poucos, a gente vai criando essa habilidade E, apesar de ter sido muito desafiador, foi muito enriquecedor E fez com que a gente crescesse muito como acadêmico, como pessoa E ver a universidade sempre empenhada em construir o curso desde o início E sempre vir aprimorando Também nos dava um estímulo para continuar estudando E ajudando também na construção do curso Quando eu passei em medicina, o bloco da saúde nem existia A gente tinha o nosso anatômico lá no antigo, aqui no bloco central do lado E aí, quando a gente saiu de lá e veio para cá Assim, que a gente via tudo novinho, tudo muito bem estruturado E muito bem pensado, as tecnologias de última geração, assim Tanto os simuladores, como os materiais, microscópio, computador Tudo bem organizadinho para a gente A gente teve mais a certeza de que a faculdade estava empenhada em construir um curso de qualidade Então foi bem legal ver essa transição, assim Da estrutura de lá para cá, sabe? Foi bem legal A nossa relação foi muito de proximidade, assim Até falo que em alguns momentos A relação era muito mais de amizade do que necessariamente de aluno-professor, sabe? Acho que a gente tinha muita liberdade de pegar o conhecimento Mas também discutir esse conhecimento com eles, sabe? Então a nossa relação foi de muita proximidade A gente conseguiu fazer relações tanto profissionais, mas também pessoais Então conseguimos construir conhecimento Construir dar uns conhecimentos que a gente vai utilizar tecnicamente Depois da formação, mas também construir grandes amizades e grandes relações Que a gente vai manter isso posteriormente, depois da formação E quando a gente chega no mercado de trabalho A gente vê que tem muito da influência do networking da gente Da nossa comunicação Isso é muito importante Então construir isso dentro da graduação E ter esse contato com os profissionais Que depois a gente vai trabalhar futuramente Ajuda muito nos primeiros momentos Nos primeiros vínculos empregatícios Isso é muito bom Eu hoje estou numa residência Que ela abrange várias pessoas do Brasil Então várias pessoas do Brasil vêm para fazer residência no HC As clínicas da UFP Então eu tenho contato com várias pessoas do Brasil Então eu tenho contato com pessoas que fizeram a graduação no Nordeste No Rio Grande do Sul, em São Paulo E eu percebo que eu saí muito satisfeito com a minha capacidade técnica E com a minha capacidade de relação com pessoas Acho que a parte técnica é muito boa aqui da Unidave Preparou muito bem Cheguei muito seguro para manejar os pacientes Agora colocando a mão na massa E tendo realmente responsabilidade sobre os pacientes E também a parte pessoal De contato com as pessoas Ter aqui, por exemplo, dentro da Unidave Um ano dedicado à habilidade de comunicação Me deu muito jogo de cintura De comunicação entre os próprios profissionais Entre os familiares Dentro da minha especialidade a gente tem que se comunicar muito bem com os familiares Então me saí muito preparado E muito seguro para fazer isso Tanto da parte técnica Como da parte de comunicação pessoal E também dessa parte de estar... fazer o bem Sabe? Acho que a gente sempre desde o começo da graduação Entendeu que a parte técnica é importante Mas qual que é o objetivo da gente estar fazendo aqui? É uma profissão que trabalha com o ser humano Então essa parte de estar fazendo o bem Estar seguro do que você está fazendo é certo Me deixou muito satisfeito agora Nesse momento da minha vida De estar numa transição De estar aprendendo Mas também já estar praticando a medicina A minha experiência pessoal E aquilo que eu tento passar É um feedback muito positivo De que metodologias ativas Fornecem uma capacidade técnica de qualidade A Unidave é bem estruturada para fazer isso Quando eu conto as minhas histórias aqui Tanto do que eu tinha de conteúdo Como que eu vivenciei dentro do hospital Isso é visto positivamente pelas outras pessoas Que muitas vezes não tiveram as experiências Tanto profissionais como dentro de... De ter um simulador De estar praticando já desde o primeiro momento Então eu dou um feedback muito positivo E estimulo as pessoas a procurarem uma graduação A um curso como a qualidade que a Unidave me forneceu E eu indico muito o curso de medicina aqui da Unidave Eu sou muito grato Acho que o grande sentimento de gratidão De um dia poder retribuir isso De muita gratidão mesmo De poder vir aqui visitar as pessoas Saber que eu tenho uma boa convivência Essas pessoas Essas pessoas contribuíram para o meu ensino De forma muito altruísta De... De... Que as pessoas que estão aqui Me construíram para eu estar onde estou Sabe? Então o sentimento se resume a gratidão De todos Desde a parte de estrutura De todo mundo da Unidave Não só a parte do curso de medicina Mas todo mundo que contribuiu Para que isso aqui fosse realidade Para que isso aqui fosse de qualidade Que é isso aqui